Saudações pessoal, de volta aqui ao JavaFX, vou mostrar pra vocês um jeito bem fácil de trabalhar aqui com o ComboBox Ele tem basicamente duas formas que você pode lidar, que a primeira é adicionar elementos nele e em algum momento ir lá e requisitar quem que está selecionado, então pegar o item selecionado ou então escutar as mudanças dele, então adicionar um listener nele pra que ele te avise quando tiver mudanças Então isso aqui é um pouco diferente do que se trabalhava lá no Swing porque lá normalmente era adicionado uma string aqui dentro, então você colocava uma string lá ou algum identificador, alguma coisa nesse sentido e aí quando você precisava mexer no banco, salvar no banco, resgatar do banco, o que você fazia? Você ia lá, pegava essa string, por exemplo, comparava ela com os seus objetos e aí sim ia manipular lá no banco Essa é uma das formas mais primitivas, existem outras também Aqui a coisa já é muito mais fácil porque o JavaFX trabalha com uma collection aqui dentro Então você pode simplesmente colocar objetos ali dentro e quando você der um get lá o próprio objeto já volta Então já tem todas as informações pra que você consiga trabalhar no banco Então eu montei uma tela bem simples aqui, ela só tem uma combo box cujo ID é combo e tem um botão que chama uma action chamada click Então aqui na parte do controller eu só montei um esqueleto dele aqui então eu instanciei a minha combo box, aqui a variável e criei um initialize pra gente fazer a inicialização e o click lá que vai ser a ação daquele botão aqui de baixo Pra simular aqui o nosso banco de dados, o que eu fiz? Uma classe cliente aqui que ela tem ID e nome, um construtor e get set Nada mais, é uma classe só pra armazenar valores ali E um banco de dados fake aqui, né? Então aqui se vocês quiserem, voltem nas aulas lá da parte do banco de dados que vocês tinham o CRUD completo e tal, né? Mas o que nos interessa aqui é ter alguns clientes cadastrados e um método AL, que retorna todo mundo Então ele vai voltar a uma lista de clientes Exatamente como o banco de dados que a gente tinha trabalhado lá fazia Só que lá era muito mais complexo, tá? Então voltando aqui a parte do controller O que a gente pode fazer? Primeiramente, não tem item nenhum aqui na nossa combo box, né? Então a gente pode inicializar ela adicionando alguns itens Então pra adicionar itens Você usa o próprio get itens Não precisa trabalhar com aqueles fx collection, observable list Não precisa mexer com nada disso, tá? Aqui eu vou mostrar uma forma bem simplificada Você usa o próprio get itens e adiciona Então aqui você tá adicionando na collection de dentro da combo box Tá? Pra que a gente consiga adicionar todo mundo Eu vou criar uma instância do nosso fake database aqui Só percorrer aqui todo mundo Então ele é uma database que armazena clientes, no caso aqui, né? Vou chamar isso de cdb.au Então aqui eu tô percorrendo todos os clientes Feito isso, eu posso adicionar eles na minha combo box Tá? Então só testar isso aqui por enquanto Se a gente executar Então ele adicionou Reparem que ele tá pegando o model.cliente e o endereço de memória deles, né? Isso porque quando vocês adicionam um objeto na combo box O próprio objeto é o item que vai ser representado lá dentro Pra ele desenhar a parte gráfica da combo box Que seria essa parte aqui com cada um dos itens Ele vai buscar uma forma textual de representar o objeto Essa forma textual, pra quem não lembra É o nosso método toString Eu não fiz ele propositalmente aqui pra mostrar pra vocês Então se você cria um toString Ele vai passar a utilizar isso, né? Eu vou só criar um bem simples aqui Colocar o id E o nome dele aqui Então é só uma string mesmo que representa o objeto Aí vocês vão ver que ele vai passar a utilizar isso Então aqui já ficou bem mais fácil E aqui no toString você pode representar da forma como você quiser Se você quiser deixar simplesmente o nome dele Não tem problema nenhum O objeto que tá aqui dentro tem todas as propriedades Então quando você der um get você vai ter todos os valores, né? Então isso não tem problema nenhum Agora o que a gente pode fazer? Vou mostrar pra vocês as duas formas de vocês resgatarem esses valores lá da combo box A primeira vai ser você, programador, em algum momento quer ir lá e buscar esse dado Então eu vou usar o método click aqui que a gente já tinha definido Então a gente tem a nossa variável combo Você pode usar o selectionModel Que ele tem todas as informações de seleção Só que tem um jeito mais fácil que é o getValue O getValue ele já retorna o item selecionado Eu vou simplesmente dar um print aqui Pra mostrar pra vocês que funciona Aí lá na aplicação de vocês vocês trabalham um pouco melhor nisso E fazem alguma coisa com esse dado Então aqui, por exemplo, se eu não selecionar nada Ele volta nulo Então é bom sempre fazer verificações nisso daí Então eu coloco um if, alguma coisa ali, né? No caso aqui, o getValue me retorna o valor selecionado A segunda forma de trabalhar com isso É através do evento Então vocês podem simplesmente Deixar que o Java te avise quando alguma coisa mudou Normalmente a forma mais útil é essa aqui, né? Então você tá preenchendo um formulário, alguma coisa O cara clicou lá no enviar, por exemplo Aí sim você vai validar todos os campos E buscar todas as informações Mas se por algum motivo você precise disso em tempo real, né? Então ele mudou alguma coisa, você já saber disso Então vocês podem usar o SelectionModel, né? Então, vamos lá De novo a variável Combo GetSelectionModel E aqui tem uma coisa um pouco diferente Pra quem lida com o Swing O Swing ele trabalha com eventos direto no teu componente, né? Então você adicionaria um Listener direto na ComboBox Aqui não Aqui a gente trabalha com propriedades, tá? Então ele trata eventos pra algumas propriedades E cada componente gráfico tem as suas, né? Então, no caso aqui a nossa vem do SelectionModel Aqui tem uma Property que se chama SelectedItemProperty Então, ou seja, é uma propriedade do item selecionado Esse cara aqui sim, ele recebe Listener Então você tá interessado em saber alguma coisa do item selecionado E não da ComboBox Tanto faz o resto da ComboBox Te interessa quem tá selecionado Aí a gente adiciona aqui um ChangeListener Reparem que o ChangeListener é um evento Então ele volta um Observable aqui, né? Um valor que você pode monitorar E ele também volta dois objetos, tá? Então ele volta O OldValue e o NewValue, tá? O que vocês podem fazer aqui? Deixa eu só printar os dois aqui pra demonstrar Vocês têm o valor antigo e o valor novo, né? Então com isso vocês têm a flexibilidade de poder montar a lógica aqui, né? Então mudou de tal coisa pra tal coisa, né? Aí vocês podem trabalhar nesse sentido Por exemplo aqui, ó Ele mudou de Nulo pra Cliente 200 Normalmente o que te interessa é o novo, né? O valor, o NewValue Mas se você precisar do antigo pra saber o que mudou Você pode fazer isso também, tá? Deixa eu só fazer um teste aqui Esse seria o exemplo que eu queria mostrar Mas eu acho que dá pra colocar um ChangeListener de Cliente Aqui Deixa eu só ver se dá pra fazer isso É, dá sim Porque antes ele tava de Object, né? Agora a gente tem a variável Cliente Eu já mostro pra vocês a diferença Só confirmar se isso funciona mesmo Ok Então qual que é a diferença? Antes a gente tinha uma variável do tipo Object aqui Deixa eu só voltar ela aqui Tá? Então aqui estão os dois métodos Ele funciona um só de cada vez Mas antes a gente tinha Object aqui E agora a gente tem Cliente, tá? Então se você tiver Object E você quiser dar um GetNome lá, por exemplo No OldValue Ele não existe, né? Embora que esse objeto seja um Cliente Só que ele tá declarado como uma variável Object Então é mais conveniente que vocês Especifiquem o tipo aqui na hora de criar o Lister Que aí sim ele volta Um objeto do tipo que você quer Aí ele tem nome, tem ID Então fica mais prático de trabalhar Beleza, pessoal? Então o que eu quis mostrar aqui pra vocês Foi uma forma bem fácil de trabalhar com a ComboBox Aí vocês substituem aqui pelo banco de dados Ou da forma como vocês estiverem trabalhando aí Então, recapitulando Tem duas formas de... A forma de inicializar ela não tem segredo Você simplesmente usa o GetItens e a DD Você também pode usar o Remove Ele é uma Collection normal Então você pode manipular ela Adicionar e remover itens como você quiser Isso não tem segredo Então, pra simplificar Esqueçam aquela parte do FX Collections Observable List Não precisa trabalhar com aquilo a priori Isso aqui já é uma Observable List E você pode adicionar direto nela Aí tem duas formas de você resgatar os valores Que é forçando A hora que você quiser Você vai lá dar um GetValue Ele simplesmente volta o selecionado Ou ainda com o Evento Que aí você tem mais informação Você sabe a hora exata Que mudou E do que pra o que Então o dado velho e o dado novo Tranquilo, pessoal? Então é isso aí Valeu! Tchau! 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 Tchau!